Foi uma ligação às vésperas de um velório que fez com que a vida da Carla virasse de ponta cabeça. Do outro lado da linha, um homem que dizia ser funcionário do BRB. E olha aqui o sistema de registros de chamadas do celular, informava que o número era do banco mesmo. Tudo parecia fazer sentido, mas na real, era só mais um golpe. Um rapaz muito educado perguntando se eu tinha tentado fazer naquele momento uma transação via celular e eu falei que não. Ele falou que estavam bloqueando e que provavelmente era uma tentativa de fraude. O golpista, além de desenrolado, já tinha informações sigilosas da vítima, a ponto de convencê-la a marcar uma nova conversa por telefone no fim da tarde daquele dia. Desta vez, com a Carla já dentro desta agência do sudoeste. Com a Carla já no caixa eletrônico, o criminoso mandou uma mensagem pelo WhatsApp, avisando que o banco ativaria um QR Code. E com isso, a conta dela ficaria mais segura na internet. O número era de São Paulo e no perfil até tinha foto da logomarca do BRB. A vítima, no entanto, não conseguiu suspeitar de nada e seguiu as recomendações. E aí ele me passou números que a gente depois, até quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, soou como uma falha na segurança, porque quem me passou o número desse QR Code foi ele, de ativação do QR Code. E até a gente da delegacia, quando me falou, falou, olha, provavelmente alguém que tem acesso ao banco, né? Ou alguém dentro do banco, enfim, alguma coisa estranha. Aí começou o pesadelo. Usaram a conta dela e fizeram empréstimos que passam de 100 mil reais. Parte do dinheiro foi transferido para contas estranhas. Como que eles liberam tanto, né? Um valor tão absurdo. E a pessoa fez TEDs, DOPs, pagamentos de boleto. Agora a Carla toma remédios até para dormir. Ela já conversou com a gerente, registrou queixa na ouvidoria do banco. Mas o BRB teria tirado o corpo fora. E eles falam que eu posso até ter caído num golpe, mas que não houve falha de segurança do BRB, que eu vou ter que arcar com esse prejuízo. A polícia já está sabendo de tudo. E o próximo passo agora é acionar também a justiça. A gente procurou o banco e o BRB disse em nota que não comenta esse tipo de caso por conta do sigilo bancário. Também disse a mesma coisa que falou para a Carla, que não tem nenhuma responsabilidade sobre golpes como esse. Mas o que o banco não explicou foi, por exemplo, ter aprovado o empréstimo na conta de um cliente, de uma cliente no caso, acima do limite permitido para comprometer o salário, que é o empréstimo consignado, descontado em folha.